Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é uma crítica destrutiva ou não referente a questão do Draco e Hydra, a nova moeda, a nova pirâmide da WeMade. Mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês, se você pode, né, se inscrever no meu canal, pode deixar o like aí e se quiser um comentário breve aí, sem xingamentos pessoal, beleza? Bom galera, como vocês, né, que estão jogando há algum tempo, deixa eu mudar de tela aqui ó, vocês podem ver que simplesmente tá meio conflituoso isso daqui, né? E tudo poderia, né, ser consertado simplesmente com um GM online banindo os hackers, né, os bots de cada servidor. Hoje eles queimaram mais de 5 milhões de Dracos, né, do total do suprimento, né, que é o supply aqui da fonte, né, e o pessoal inventou aí, o pessoal da WeMade tem inventado aí o algoritmo tal da Trinity. Ah, mas subiu o valor do Draco aqui onde tava 0,66, 0,60 centavos e hoje já tá 1 dólar, né? Cara, subiu porque a galera tá querendo fazer o Hydra, o Hydra, o Hydra e o preço do Hydra de 40 dólares, né, já caiu, entendeu? Já caiu pra 27, tem o gráfico aqui, deixa eu só buscá-lo, buscá-lo Wails, acho que deve tá aqui em Draco ou Price, deixa eu ver aqui se tá no Price. E por que que é uma crítica referente a essa questão? Porque é burrice, cara, entendeu? Aqui, ó, em um mês, o que que acontece aqui, ó, em dólar, né, porque a Hydra, ela foi lançada há pouco tempo, ó lá, ó, a Hydra deu um boom aqui, 18 dólares, boom, 30 dólares, e agora ela caiu aqui pra 28. E vai continuar caindo. Ah, mas daí o Draco subiu aqui, né, o Draco saiu aqui, ó, de 50 centavos de dólar, né, do dia 24 e boom, deu aquela surpreendente aqui, pá, e tá 1 dólar, etc. Gente, isso daqui é tampar o sol com a peneira, entendeu? Isso daqui é bullshit, é ridículo. Primeiro problema que o Image criou foi simplesmente pegar o Draco, né, e converter ele pro tal do algoritmo Trinity. Já começou errado aí, entendeu? Por que que começaram errado aí? Porque eles querem simplesmente obrigar as pessoas, né, a simplesmente minerar 400k de Darksteel pra fundir por um Draco. Ou seja, tem que minerar agora 4 vezes mais. E eles colocaram aqui que, né, o mínimo pra você fazer a fundição de Draco é 500k de aço escuro, que é o Darksteel. E eles fizeram isso, ah, porque daí os hackers e os bots que ficam só minerando, vai ser mais difícil pra eles. Cara, o cara que tem 50 contas não tá nem aí se isso daqui tá difícil juntar 500k de Darksteel ou não. A questão é que precisa ter no GM online banindo essas contas, verificando se a pessoa é hacker ou não. Então, tipo, cara, essa taxa aqui de 1 pra 110, que era a taxa correta antigamente, com o tal do algoritmo Trinity, ferrou tudo. Ah, mas o algoritmo Trinity é bom, porque simplesmente é a lei da oferta e demanda, da oferta e procura. Quanto mais gente tiver procurando o Darksteel, mais vai aumentar o preço. E o Gudu não sabe o que tá falando. Cara, outro grande problema que a gente tem aqui é isso daqui, ó. Pelo menos no meu servidor, olha só, você consegue 1 milhão de Darksteel por 400 de ouro. Entendeu? O que seja, 413. Isso daqui era 4k. Entendeu? Isso daqui era 6k. Entendeu? Nas épocas de Vaca Gorda. Então, o pessoal colocou o algoritmo Trinity, não deu certo. Colocaram a limitação de level pra entrar no vale e fazer o mistério, não deu certo. Então, assim, eles ficam tentando tampar o sol com a peneira, cara. Eles criam um negócio e não funciona. Que era limitar o level no vale de bichão e no vale da serpente. Era limitar e fazer o mistério aqui. Cara, não deu certo. Tinha que ter a conquista aqui do portão aqui, né? Portão dimensional, level 6. Foi a primeira falha deles. Os bots, em questão de uma semana, os hackers já deram jeito. Tudo isso daqui, ó. Olha o nick desse cara aqui, cara. 82. H2, M7. O outro aqui, ó. Perromprimo. Cara, só nick, ó. M45, RV, blá. Mano, os caras aqui tem os nick de bot, cara. Só que eu já contei cinco, cara. Sabe? Tipo... Então, assim... É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Entendeu? Então, assim, você fica meio tipo... Olha aqui, ó. Os caras montando o grupo aqui, ó. Os nomes Xing Ling. Todos esses caras aqui, ó. Tem 65 equipes de bots. Se o cara entra aqui e pega esses malucos aqui, ó. Que tem esses nomes estranhos. O que que tá fazendo no servidor do Brasil? No SA? Cara, é hack, véi. Vocês entendem? Olha só. Esses dois aqui, mano. 29. Cara, é sério isso, cara. Que bizarro, cara. Entendeu? Tipo, o cara tem level 40 com 25k de poder, cara. Level 40, mano. Tinha? 35k, 38k de poder. Isso daqui, cara. Você já, pum, faz a limpa. Entendeu? Ah, o cara tá level 40. Faz o algoritmo lá de clique, cara. Hoje você consegue detectar onde as pessoas estão clicando em sites. E eu já fiz naquele meu vídeo lá que a WeMade só não quer pegar os bots. Entendeu? Porque é fácil você ver onde que a pessoa tá clicando. Cara, clicou mais de 10 vezes aqui, ó. Pra abrir o mapinha aqui, ó. E clicou aqui. Entendeu? Ops. Né? Tipo, a pessoa clicou aqui. Porque é assim que o hacker funciona. O hacker fica fazendo isso daqui, ó. Ele fecha, daí abre. Daí clica ali pra se mover. E fica nessa frenética. Aí quando ele chega na frente desse minério, ele fica clicando aqui freneticamente. Ó o cara dando TP aqui, ó. Viram aqui, ó. O nomezinho aqui. Então, não adiantou colocar Hidra, cara. Não adiantou fazer essa manutenção do dia 25 de janeiro de 2022. Os hackers continuam. Se não tiver GM online, vai continuar. Mas beleza. Continuando aqui, né? A minha crítica. O que que acontece? Primeiro veio o limite do level. Depois, eles inventaram isso daqui. Agora, tem o novo. A nova moeda aqui é a Hidra. Ah, que vai ser o melhor. Porque agora você vai ter que dar 22 dracos. E daqui a pouco, esses 22 dracos não vai mais ser 22 dracos. Daqui a pouco vai ser 50, 100 dracos, 1000 dracos pra você fazer uma Hidra. E esse carinha aqui que é a Septária vai aumentar. Começou com uma Septária. Só que quando você faz, segundo o algoritmo deles, quando você forja o mundo inteiro, o global, forja 100 mil Hidras, 100k de moedas Hidras, aumenta o estágio aqui de taxa. Ou seja, era 1, 2, 3, o próximo vai ser 4. Então, por que que o pessoal deu esse boom? Porque você tem aqui na loja, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Você tem aqui na loja de Aço Negro que eles tiraram outras coisas. E você tem isso daqui, ó. Você tem, assim, você gasta 5 milhões pra comprar 100 Septária. Porque você precisa da Septária pra fazer a Hidra. E a Septária não tem limite. A Hidra também é uma moeda sem limite, cara. Porque quem limita é a Draco. Que tem 1 bilhão e um dia vai acabar. Vai ser só a Draco que tem ali. E o pessoal tá queimando o Draco hoje pra aumentar o valor da Draco. O que, na minha opinião, cara, é uma vergonha. Entendeu? É uma vergonha. Então, assim, a WeMade tá cagando no pau. Tá fazendo merda. Eles colocaram um novo algoritmo. Não deu certo. Colocaram agora uma nova moeda. Que não vai dar certo. Então, assim, eles querem porque querem subir o valor da Draco. O valor da Hidra. Só que, cara, não é assim da noite pro dia. Não é em 2 meses, 3 meses que você vai fazer a subida de uma moeda. E vai ficar gigante. Não é. Eles agora vão colocar até... Até tirar aqui os livrinhos que tinham aqui de Aço Negro. Vocês lembram, né? Que tinha aqui 2 milhões de Aço Negro. Você comprava 10 livros de invocação. Né? Ah, e na minha conta principal, eu consegui invocar esse boneco aqui. Eu tenho o Koyga na minha conta principal. Na primeira de 10 tiros, eu já peguei ele ontem às 16 e 15 da tarde. Sabe? Então, eu esperei voltar da manutenção e acabei pegando aí. Eu tenho esse personagem. Né? Então, tá lá o pano na minha main lá. Quem me segue no YouTube aí viu que eu fiz a postagem na... Né? Que eu capturei. Ele tem a print lá. Então, eu achei muito engraçado. Mas, galera, é isso. É só um desabafo aqui. Porque não vai funcionar, tá? Então, assim, por algum motivo... É zoado aí. Ou alguma coisa, assim, infelizmente... É... Eles acham que vão... Ah, vai dar certo agora. Vai dar... Cara, coloca o GM online, mim, gente. Entendeu? É simples, assim. Tem gente até que acha que o pessoal tá fazendo falcatrua aí. Né? Pra questão do... Ai, como é que eu posso dizer pra vocês? Pra questão aí do... Ai, como é que eu posso dizer, cara? Pra questão de que acha que é a própria empresa que tá pegando os bots ali. E, cara, pode ser. Entendeu? Infelizmente, pode ser sim a própria empresa que tá pegando aí. E, tipo, fazendo com que o preço não suba. Mas a empresa quer fazer o preço subir. Só que eles inventam uma outra moeda. Inventam um novo algoritmo. Era tão simples colocar GM online banindo os hackers e os bots, cara. Pelo amor de Deus. É tão simples você colocar uma pessoa trabalhando ali. Entendeu? Mas, enfim, eles preferiram fazer dessa maneira. Onde você precisa minerar cada vez mais. Pra, digamos, desmotivar. Só que você não desmotiva só os bots. Ó o cara dando teleporte direto aqui, ó. No minério. Ó lá. Daí sumiu. Cara, é tão simples ter um... Enfim, cara. Os caras tão programando isso todos os dias, cara. Eles tão lá dentro. Não é difícil de fazer pra quem é um programador. Entendeu? Quem tá com a mão na massa. Sabe? Mas não querem fazer. Né? Aí, paciência. Quem sofre é o jogador free to play. O cash. Outra coisa que eles não vão tirar é o próprio ouro, cara. Fizessem tudo por Draco. Aí a pessoa compraria Draco. Ah, mas isso é ruim, Guido. Porque oscila demais o preço. Por exemplo. Hoje, se você fosse colocar como Draco. Esses itens aqui. E não por dinheiro. Né? Essas moedas de ouro aqui. Por exemplo. Não estaria mais 49 dólares. Estaria provavelmente 100 dólares. Se você fosse pegar Draco. E fazer aqui direto. Entendeu? Então isso daqui mantém, digamos, entre aças o preço fixo. É isso daqui e pronto. Acabou. Entendeu? Variando com o preço do Draco. Lá da Dark Steel. Certo? Só que assim. Minha opinião. É errado. Entendeu? A solução é só colocar um GM online. Então assim. Colocaram. A hidra ainda está no alto. Mas daqui a pouco já vai começar a cair. E outro grande problema. Além deles tirarem. É a questão dos itens. X Draco. Porque aqui no site deles. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mudar aqui. O que acontece com a questão do... Acho que esse daqui. Então... É. Ah, tem dois aqui, mano. Por que tem dois? Bom, enfim. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu ver se esse cara aqui... Aí, beleza. Cara, colocaram um programa de... Sei lá. Três dias do staking. O que é uma porcaria. E aqui eles já dizem, ó. Né? Que a moeda vai mudar. A substituição oficial para os itens X Draco. Aqui da Exchange. Vai ser trocada de Draco para a hidra, cara. É sério isso. Isso quando chegar a um milhão de hidra refinado. Minha opinião. Eu acho errado. Porque você criou um problema. Aí os caras que vendem os itens. E assim, quem é que tem hoje 53 mil Draco? 62 mil dólares. A pessoa não vai querer comprar esse item aqui, cara. Ela vai querer vender. Vai trocar o Draco por Remix. E acabou. Entendeu? Então assim, eles estão gerando um novo problema. Para dificultar os bots. Só que dificulta para pessoas comuns. Que nem eu, você. Entendeu? Que o pessoal, ah, eu vou só minerar Draco. Que agora o preço do Draco vai subir. Eu não digo que não vai subir. Entendeu? Só que, cara. Antes eu fazia em uma semana. Tipo, 17 Draco. 14. 15 Draco em uma semana. Cada conta. Então eu tenho três contas. Né? Só calculei. Fazia 15 Draco vezes 3. Eu fazia 45 Draco. Por semana. Isso. Com os bots ali. Que nem uma desgraceira. Agora imagina os caras que estão top level. Que tem as alt deles lá. Né? Os caras. Que nem ali. Tem um youtuber ali. Que ele falou. Cara, eu estou sozinho aqui no Vale de Sangue Lunula. E eu estou conseguindo aqui tirar. 20 Dracos por dia. Cara, esses caras. Né? Que conseguiram nisso. Também tem uma parcela aí. De que diminuiu o preço da Draco por dólar. Ah, mas o preço da Draco vai subir? Cara, vai subir daqui um ano. Daqui dois, três, quatro, cinco. Ou não. Porque é tanto algoritmo que eles estão fazendo. Que eles querem fazer essa necessidade. Ah, agora a gente vai trocar por Hydra. Aí daqui a pouco vem outra moeda. Entendeu? Era só fazer tudo em cima do próprio Draco. Por que que não era simples você simplesmente pegar? Né? Vamos voltar pro jogo aqui. Por que que não dá pra fazer um algoritmo? Expliquem pra mim aí, programadores. Por que que você não faz um algoritmo? Deixa aqui o Draco convertido aqui. Né? Um Draco faz 100k. Beleza. O mínimo é 500 Draco. Ou seja, eu levo aí três dias pra fazer isso. Mas tem gente com os robôs lá que fazem mais. Porque assim, se não tiver... Olha o que eu tô falando. Se não tiver bot... Cara, eu consigo minerar em um dia numa conta alt. Parado em um único minério. 250 mil Dark Steel. Então em dois dias. Numa alt eu teria já como fundir o Draco. E eu faço a fusão uma vez por semana. O que ferrou foi que o bot já consegue alcançar. Ele já troca por Draco. Já consegue alcançar. Já troca por Draco. Entendeu? Eu não. Eu faço uma vez por mês. Aqui não precisa. Não tem esse exagero de querer já ser. Entendeu? Então faz assim ó. Você só pode trocar duas vezes por mês. Era muito mais fácil o pessoal limitar. Né? É outro jeito. Você deixa tudo aqui como tá. E você só pode trocar Dark Steel duas vezes por mês. Que era por Draco. Porque o que que a pessoa vai fazer com o Draco? Ela vai vender. O Draco não serve pra nada. Entendeu? O Dark Steel sim. Você usa dentro do jogo. Ah, mas a Draco é pra usar em outro jogo. Cara, você vai deixar em um jogo minerando Draco. Aí você vai pegar outro jogo da OneMade. Que eles estão criando outro jogo. Que é o Mirror of Legend. Ou Mirror of Legacy. Ou seja, já tá vindo outro jogo aí. Que você vai pegar as Draco aqui da OneMade. Do Mirror 4. E vai jogar pro Mirror of Legacy. Aí você consegue mandar pra lá. Lá vai ter mineração de Draco. Não sei. Se tiver, é outro problema. Entendeu? Ah não. A gente vai fazer aqui. A gente precisar de outro item pra converter. Cara, fizesse em cima da Draco. Agora, além de você ter e precisar de Dark Steel pra fazer a Draco. Você também precisa de Septária pra fazer a própria Draco. Pra que criar outra moeda? É só pra fazer uma nova pirâmide. Não tem explicação. Vocês entendem? Você já tem uma moeda fixa. Tem um bilhão de suprimento pra fazer Draco. Ah, mas eu quero dificultar pros bots. Põe o GM Online. Ah, a gente não quer pôr GM Online. Ok. Aumentou o mínimo de Dark Steel. Pra fazer um Draco. Os bots continuaram. Ah, então coloca outro item. Que é a Septária. Entendeu? Pra fazer Draco. Ah, mas daí a tua Azalt, Gudu. Não. Talvez eu ia correr atrás. De fazer a Septária com a Azalt. Ah, mas a minha Azalt ia ser prejudicada. Cara, quem é ser humano corre atrás. Só que os bots iam achar muito problema. Os bots iam achar muito problema fazer isso. Entendeu? Ou, de novo, limita, cara. Só pode sacar duas vezes por mês. Ou, no máximo, uma vez por semana. Entendeu? Então, você tem quatro saques no mês. Ou um saque por semana. Entendeu? E não é cumulativo. Sabe? Então, assim. Você sacou o Draco. E mandou pra tua wallet da OMX. Cara, você só tem quatro chances de fazer isso. Porque, às vezes, você quer tirar um dinheiro do jogo. Entendeu? Então, assim. Diminuiria muito essa questão. Sabe? Porque você precisa comprar NFT, etc. Entendeu? Enfim, galera. É isso. Tá aqui meu desabafo. Não vai melhorar. A senhora. Ah, mas agora vai melhorar, etc. O preço do Draco vai subir. O preço da Hydra vai subir. Cara, todo mundo vendo o preço que tá a Hydra ali. Nossa, a Hydra subiu. Vou fazer a Hydra. Já vou vender. A única moeda que vale é o Emix Token, cara. Porque é global o Emix Token. Entendeu? A Draco ficou como uma moeda meme. Uma shitcoin. Virou uma shitcoin. Entendeu? Ah, Gudo. Mas você não sabe o que tá falando. Eu vou fazer minhas Hydra. Porque o jogo vai dar de graça. As septárias ali. Sim. O jogo vai dar de graça as septárias. Ele vai. Porque você tem que fazer essas conquistas aqui que são bem difíceis. Você tem que fazer aqui o Santuário de Hydra. Entendeu? Você ganha. Aqui, ó. Ganha o diário de septárias. Aí a pessoa vai lá e vai deixar o level 10 e vai ganhar 16 septárias por dia. Cara, quando isso daqui lotar. E as pessoas verem que vão ter que minerar cada vez mais Dark Steel. Cara, desanima. Entendeu? Só pra fazer isso daqui. Ah, beleza. Eu preciso de 22 Draco. Por que que não colocaram 20? Ah, mas isso daqui vai aumentar. Vai cair. Cara, provavelmente vai aumentar. Você não vai precisar só... Por que número 22 também? Por que que não começou aqui? Ah, um Draco, uma septária. Cinco Dracos, três septárias. Dez Draco. Tipo, é muito bizarro, cara. Você precisa de 22 Draco. Certo? 22 Draco vezes... Vou colocar aqui 450 mil Dark Steel. Você vai precisar de 9 milhões e 900 mil Dark Steel, cara. Minhas alt não mineram isso. Minha conta main não mineram isso. Ah, mas Gudu, a tua conta não faz. Mas a minha, que é fodona, que é full mineração, faz. Eu consigo pegar aí uma hidra por dia. Porque daí o cara tem lá a septária. Só que isso daqui vai aumentando. Quero ver a hora que chegar aqui em 50, 100 septária. Pra fazer uma hidra. Ah, mas daí o preço da hidra, Gudu, vai valer a pena. Porque daí eu vou trocar por Remix. Daí o Remix eu vou trocar pra Clain. Só que vocês perceberam uma coisa que quanto mais gente estiver trocando. Aqui foi o que aconteceu com a Draco. Quanto mais o valor... Quanto mais pessoas estiverem segurando o Draco. E venderem esse Draco e trocar por Remix. Menos a Remix vale. O mesmo vai acontecer. A hidra vale mais que a Remix. Ou seja, as pessoas querem o Remix e vão pagar o mesmo valor. Só que quando uma moeda vale mais que a outra, ela vai entrando um equilíbrio. Até a Remix voltar não vale nada. Entendeu? Ah, mas como que você tá falando isso quando você tá mentindo? Cara, se você for pegar a Remix hoje, no site do CoinMarket. Hoje, um Remix vale 30 reais. Então, um Remix é igual a um hidra. Certo? Se você colocar aqui nos últimos três meses, um Remix já valeu 130 reais. E tá caindo. Mas, do mesmo jeito, se você pegar aqui no gráfico do último um ano, um Remix já valeu 1,70 reais. Já valeu 0,86 centavos de real. Entendeu? Se você pegar todo o período, né? Então, tá vindo de uma queda, cara, bizarra aqui. Imagina, um negócio que era 135 reais hoje. Tá valendo 24 reais. E qual que é a tendência? Se as pessoas trocarem, né? O Draco, o Remix, não importa o preço que tiver o Draco. A pessoa vai trocando, vai trocando, vai trocando. E daqui a pouco, que nem o Draco agora já tá valendo 1 dólar. Ou seja, um Draco tá valendo 5 reais de novo. Eu tenho 400 Draco. Vezes 5 reais, eu tenho 2 mil reais de novo. Entendeu? Mas, daqui a pouco, o Draco, né? Porque vocês sabem que o Draco já valeu aí, né? 40 reais, né? Então, o que faz esse preço aumentar e diminuir? É esses trades, cara. Ah, mas no final das contas, o pessoal não vai... Cara, as pessoas vão continuar trocando Draco pro Remix. E vão trocar por qualquer valor. Porque a pessoa quer se livrar do Draco. Entendeu? Só que vai segurando, não vai ter Draco. Quem é que compra Draco hoje? Vocês viram aqui como está o mercado hoje? No meu servidor? Já mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. 410. Daqui a pouco vai estar 400, 300, 200 de ouro, 100 de ouro. Ou seja, o Dark Steel? Pra quê? As pessoas vão querer fazer Hydra. Aí, o que eles vão inventar? Que agora, alguns itens, você só vai poder fazer com Hydra. Daí vai cagar com o jogo. Daí eles vão forçar os jogadores a fazerem Hydra. Pra upar seus itens. Porque hoje você só precisa de Dark Steel. Certo? A Dark Steel tem a roda. Você faz o item, torce pra vir ex-Draco e acabou. Entendeu? Aí você pensa assim, cara, por que não tem gente comprando os itens de ex-Draco lá? Por que não tem gente pagando num item lendário 53 mil Draco? Se Draco é fácil de conseguir. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Por quê será? Né? Você tem lá os top, etc. Porque, cara, às vezes os caras não compensam. Às vezes esse valor, né? Eles colocaram ali o ex-Draco. Cara, às vezes não vale a pena. O cara vai juntando, juntando, juntando. Uma hora ele tem sorte e pum, lendário. Entende? Então, assim, pra que que serve o ex-Draco? Sendo que é um absurdo de caro, velho. Entendeu? Tipo, né? É muito engraçado isso. Pra que que eu vou, né? Comprar um item que vale 30 mil Draco? Pra que que eu vou comprar um item de, cara, 100 mil Draco dentro do jogo? Ou vender, cara, são cento... É meio milhão de reais. Entendeu? Porque aqui, ó... Vou colocar na tela pra vocês. Então, assim, pra que... Entendem? Olha só o preço disso daqui, ó. Ah, que eu consigo 27 mil dólares aqui. Se eu pegar um item, eu tô rico. Cara, se você pegar um item lendário e colocar o preço que você quiser, cara... Whatever. Entendeu? Tipo, você vai lá, vende, né? E fica feliz. É simples assim. Vou colocar aqui os preços mais baratos aqui dos itens, de todas as classes. Olha lá, nada, nada, 23 mil Draco. E 400, né? Então, isso daqui... Tem gente que compra? Claro que tem gente que compra. Tem gente que tem 27 mil dólares? Cara, 27 mil dólares vezes, sei lá, 5,60 que tal dólar. Nem sei quanto tal dólar hoje. Olha aí, ó. Vou colocar aqui 27 mil dólares. 146 mil reais, cara. 146 mil reais, um item. Ah, do mais. Tem gente que compra. Beleza. Parabéns. Se você conseguiu juntar tudo isso de Draco, cara... Imaginem. Você tem que converter por 425 mil, né? Então, você vai ter que ter juntado, cara, 9 bilhões. Porque aqui, ó, mil, milhão, bilhão. Você vai ter que ter minerado 9 bilhões de Darksteel, cara. Quem é que minera 9 bilhões de Darksteel, cara? Sabe? Então, enfim. Se eu minerar isso, é óbvio que eu não vou comprar item NFT, cara. Eu vou trocar por dinheiro, cara. Não é à toa que eu tenho 400 Draco juntando todas as contas, tá? Então, assim, eu tenho 2 mil reais hoje, né? Só que tem uma conta minha aqui que ela não tem... Ela tá aqui sem wallet. Que é essa daqui que eu não sei se eu vou querer vender ela ou não. Mas ela tá aqui com 9 milhões, ó. Vai bater os 10 milhões de Draco. Eu posso juntar aqui 15 milhões de Draco. Então, aqui. Tá aqui, ó. 9 milhões. Deixa eu até aumentar aqui pra vocês verem direito. Aqui, ó. 9 milhões e 700 mil. Darksteel. Aço negro. Ah, Gudo, mas você não pensa em aumentar aqui a conquista, né? Que aqui é na mineração, eu acho. Que aumenta aqui? Quer dizer, ó. Aumenta de ganho? Não. Acho que é na Forge, então. Ah, porque eu preciso fazer as missões de Elite normal. Aqui, ó. Daí eu consigo aumentar mais aqui, ó. Né? Pra ter mais Darksteel. Porque, cara, eu não sei o que eu vou fazer com essa conta. Se eu vou vender elas. Eu só tô deixando. Porque ia ser uma conta que eu ia upar pra pegar pro Vale Lunula. Então, eu vou meio que precisar, né? Desse Darksteel aqui. Só pra fazer uma brincadeira pra ver o que acontece. Então, aqui. Aqui eu ia precisar fazer, ó. Missão normal Elite. Da Víboras Monstruosas. Tem que fazer todas essas missões aqui, ó. Elite. Pra poder subir um level. Pra poder... Ah, a hora que bater a água aqui e tiver... Sei lá. Não é possível mais mineral. Ó, esse daqui é bote, ó. Tá vendo aqui, ó. O carinho aqui, ó. Esse dali é bote. Esse maluco aqui provavelmente é bote. O cara lá atrás, lá, ó. É bote. Ó o nome do cara. Tudo em coreano. Então, assim. Cara, só falta um GM vir aqui, mano. Ah, mas eu tenho o direito de jogar no servidor SA. E ter a minha conta sem ser bote. Com nome de chinês. Cara, sério? Porra, mano. Tá bom. Você vai dar um tapa no cara. O cara, bum, teleportou. Em cima do minério. O GM vem pra descobrir se é bote. Não, mata. É só o GM vir batendo o cara ou pro cara teleportou. Ou o cara, né. Enfim. Galera, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, né. Deixa o like. Deixa o seu comentário aí. É só ter GM online. Daqui a pouco vocês vão ver. Vai vir uma nova moeda aí. Um novo jogo. Vai ser aqui o Legacy of Mir. Mir of Legacy. Alguma coisa assim, cara. Mir of Legacy. Que vai ser um novo jogo da WeMade. Que tem ali uns vídeos melhorzinho. Qual é que é o Mir 4 Legacy? Sei lá. Cadê, cara? Novo jogo. Quer ver, ó. Novo jogo da WeMade. Então, assim. É uma nova shitcoin. Aqui, ó. Na Unreal 5. Eu vou tirar aqui, ó. Vamos ver se ele tem aqui o... Ah, é Legend of Mir. Salvei pro Siles. Legend of E-Mir. Então, assim. Cara. Olha o tipo do jogo, mano. Ah, mas o jogo é bonitão. O jogo tem... Cara. Pra mim, uma coisa é cinematic. A outra é um play. Entendeu? A outra é gameplay do jogo. A cinematic, ó. É bonito. É um Unreal Engine 5. Ah, e será que você vai poder migrar o seu char pra lá? Olha, eu... Eles estão só no vislumbre da criação do personagem. Esse projeto aqui... É pra ser lançado quando? Não tem data de lançamento. Precisa ter data de lançamento? Boa pergunta. Lançamento pra quando? Em vez de eles pegarem o Mir 4. E remasterizar e fazer. A chance. Né? Fazer a troca. Não. Eles vão inventar um novo jogo, cara. Ah, é bonito? É, mas... Enfim. Só pra não tomar strike. Vou deixar aqui. É isso, galera. E... Fui. Fui.